Boa noite a todos, boa noite Marcinho, queria primeiro te parabenizar pelo grande resultado aí, queria que você falasse a sua análise dessa vitória sobre o Remo fora de casa, dessa sequência de dois jogos fora de casa e duas vitórias e como que o Londrina encara esse momento decisivo da Série B com esses resultados. Bom, boa noite, boa noite a todos, é um jogo muito difícil, a gente sabia o que a gente ia encarar aqui, estávamos preparados para isso, um jogo em que uma equipe joga aqui dentro de casa com um Remo muito forte, tem o apoio de uma torcida que realmente empurra eles aqui dentro, sabemos o que a gente ia encontrar, fomos competitivos, ganhamos o jogo todo, sabemos a hora de sofrer, na hora que devemos sofrer e felizmente conseguimos o resultado positivo que era o objetivo maior nosso desde a saída lá de Londrina. Márcio Júnior, é um território que vocês conhecem, Belém do Pará, vocês estiveram aí a exemplo do Salatiel e você definiu bem, muito difícil jogar. O Brusque também venceu, eu sei que é hora de passo a passo comemorar o resultado de hoje, mas não tem muito tempo e a minha pergunta é, qual é o tipo de preparação que vocês pretendem nessa viagem longa e sabendo que tem o Zeca que saiu com problemas, qual é a situação do atleta, Márcio? Bom, boa noite, enfim, a gente tem que ir, a gente tem que estar preparado, preparado para tudo, perdemos o Zeca, mas hoje ganhamos novamente a entrada do Mossoró, ganhamos o Salatiel, que foi muito bem no jogo, enfim, nós estamos crescendo, estamos ficando mais fortes a cada dia, claro, temos um jogo já sexta-feira, mais uma final, como a gente encarou desde que a gente iniciou esses sete jogos, sabíamos que iam ser sete finais e é assim que a gente encara, chegada no hotel agora, já começamos o estudo do time do Cruzeiro, já ontem toda a nossa equipe já estava vendo o jogo, voltado a esse jogo do Cruzeiro, claro, concentrado no jogo do Remo, mas sabendo que era um time que a gente ia já jogar na sexta-feira e é assim que a gente tem que estar, preparado, encarando a todo momento como uma final, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como foi hoje aqui, como você bem falou, a gente conhece um pouco o território, sabe que é um clima muito difícil de se jogar, onde o jogador desidrata a todo momento, aqui você não para de suar, um campo pesado, enfim, um jogo diferente, nossa equipe suportou muito bem, nossos jogadores vieram de uma viagem exaustiva e suportamos muito bem, conseguimos essa vitória, sabemos que o Brusque também venceu, mas como você falou, a gente tem que ir passo passo a passo, pensar no próximo jogo como mais uma decisão e se Deus quiser, lá na frente, continuamos com essa convicção e com esse espírito que a gente tem, temos a certeza que vamos sair dessa situação. Obrigado Jefferson, boa noite, boa noite Marcio, parabéns aí pela vitória, a gente até brincava aqui na transmissão, viu Marcio, acho que você vai se acostumar aí nessa função, porque você ficou lá no banco em Cascavel, foi campeão e agora nesse jogo aí contra o Marcio, conquista essa vitória importante. Ô Marcio, eu queria explorar com você a questão defensiva, o Londrina hoje chegou a quatro jogos sem tomar gols, o que é uma marca expressiva, até porque o Londrina tinha muita dificuldade defensiva no campeonato até então, na sua visão e aí obviamente que é uma visão da comissão técnica, do trabalho do dia a dia, o que tem sido fundamental, o que tem contribuído para essa solidez defensiva do Londrina aí nas últimas partidas? A gente vem trabalhando muito, desde o início nunca deixamos de trabalhar, mas às vezes as coisas não acontecem, né Lúcio, então a gente tem que valorizar, valorizar o nosso trabalho a todo momento, não é porque lá atrás não aconteceu e hoje está acontecendo que a gente deixou de fazer o que vinha sendo feito, mas o trabalho vem sendo feito, cara, a nossa busca implacável ali nessa nossa linha de quatro defensiva para não tomar gol, para a gente lembrar lá atrás, a gente ficou uma sequência sem tomar gols e claro, é difícil você manter uma sequência tão grande, mas o trabalho vem sendo feito, lá atrás a gente comentou no crescimento do Augusto na final, hoje foi um grande jogador junto com o Marcondes, o Elácio cresceu muito no nosso time, deu um equilíbrio defensivo e ofensivamente, enfim, o Eltinho defensivamente, hoje acabou com o jogo ali do lado esquerdo, jogadores dificílimos de marcar, como foi o Vitor Andrade, como foi o Jefferson, que são jogadores muito rápidos e então a gente tem que valorizar, valorizar nosso trabalho, o trabalho dos nossos jogadores que a todo momento nunca deixou de desacreditar, tivemos convicção sempre que a gente tinha condição de sair dessa zona que tanto nos incomoda, claro, ainda não saiu, mas cada dia que passa a gente está mais perto e é assim, passo a passo, jogo a jogo e lá no final a gente vai se abraçar, se Deus quiser. Obrigado Jefferson, boa noite Marcinho. Marcinho, reforçando o que o Lúcio falou, você vem sendo um pé quente aí, conseguiu o título lá em Cascavel, agora essa vitória hoje, parabéns pelo resultado. Queria que você falasse um pouquinho dessa casca que o time ganhou nos últimos jogos, até com a chegada de alguns nomes experientes, João Paulo, Roberto, o próprio Eltinho que você citou, o quanto que essa casca que o time ganhou é importante para essa sequência de resultados e até para essas decisões que tem pela frente ainda. Bom, o nosso time é um time muito competitivo, cara, eu às vezes a gente fala, 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 mas é difícil, mas foi um time, na minha opinião, muito bem montado, só que assim, quando as coisas acabam não acontecendo, você precisa desse cara um pouco mais experiente, é um cara que vai dar um apoio para um garoto, para um Vitinho, para um Luiz Henrique, para um Felipe, enfim, nosso time é um time muito jovem, o Johnny Lucas, mas é um time de muito potencial, Caprini, enfim, eu vou falar aqui, mas são inúmeros jogadores. Então, a chegada desses jogadores, o Carlos João, do Elton, do Roberto, te dá esse apoio, não só para nós, que estamos ali fora, mas para esses garotos, até o que eles precisavam. Um momento difícil que um clube passa, e é nesses momentos que eles buscam alguém para se apoiar, e a gente vem tendo, não só dentro de campo, mas esse apoio desses jogadores, que são jogadores experientes, já passaram por diversos momentos, inclusive em momentos iguais a esses, difíceis, sabem de onde tirar. Esses garotos estão iniciando, muitos deles estão jogando a primeira Série B, mas hoje a gente vê o potencial de cada um deles, é só a gente deixar eles um pouco mais leve, tirar um pouco da responsabilidade, nós absorvemos essa responsabilidade, e deixar eles jogarem, porque jogar o nosso time sabe, estamos provando aí, rodada a rodada, e temos só a melhorar e a somar. Está certo, Jefferson, obrigado, boa noite a todos. Marcinho, minha pergunta é a seguinte, a gente enaltece o trabalho seu, do seu pai, duas pessoas muito sérias, a comissão toda. O Londrina tem dois capitães hoje, o João e também o Marcondes, o elenco em si, muito focado, a gente percebe isso no semblante dos atletas, e são cinco jogos, contando a final do estadual, sem derrota, mas eu quero focar nas duas vitórias recentes, porque antes dessas duas vitórias, Marcinho, teve muita coisa, muita falácia, e a gente percebe que mexeu com o bril de vocês, o gestor, o presidente do clube, o Sérgio Malusselli, respondeu isso, inclusive. Eu queria saber de você, porque mexe com o bril, e são duas vitórias que respondem, de certa forma, tudo o que foi falado, Marcinho? Ah, com certeza, Rafael, esse grupo já está mais do que provado, que quando mexe com o nosso grupo, eles respondem, respondem de forma positiva. Eles vêm sendo provados desde o início, até antes da nossa chegada, no início do estadual, foi falado muita coisa do grupo, e eles foram devagar, trabalhando, trabalhando duro, quietinho, quietinho, chegaram numa final, num campeonato muito difícil, conseguimos o título, tão esperado por todos nós, e depois, novamente, o grupo testado, e aí, mais uma vez, esse grupo vem respondendo, desde lá do jogo contra o Operário, eu acho que, assim, o espírito que o nosso grupo tem, tem que ser enaltecido, sem dúvida. Foi assim contra o Operário, foi assim contra o Confiança, foi hoje, contra o Remo, enfim, entramos como uma batalha, uma guerra, e nosso grupo responde muito, e estamos sendo felizes, graças a Deus, e é assim que a gente pretende que continue. Vamos continuar trabalhando, quietinho, sabemos que ainda não conquistamos nada, nosso objetivo está depois desses cinco jogos, mas nós temos a certeza que, cada vez, a gente está mais perto desse objetivo. Boa noite, Márcio, boa noite, amigos da imprensa, que estão nessa coletiva, Márcio, em primeiro lugar, é parabenizar pelo resultado, Vitória jogando fora de casa. Vocês têm, pelo menos, aí, três jogos que é o suficiente, ou é o ideal para a equipe escapar da zona de rebaixamento, escapar do rebaixamento. E tem dois jogos aí contra equipes que estão lutando na parte de baixo, que é o Cruzeiro, na próxima rodada, e terá também a equipe da Ponte Preta, que é o duelo direto, digamos assim, ali, para escapar. Qual é o cálculo que a comissão técnica faz, lembrando que são seis jogos que faltam para encerrar o campeonato? É, nós também temos esse cálculo, né? Sabemos que, dependendo dos resultados, aí, o percentual pode diminuir, mas hoje nós acreditamos que, com três vitórias, conseguimos escapar. Claro, você falou dos jogos que são times que estão lutando ali embaixo também, mas nós temos que encarar todos, como eu falei no início, como uma decisão, e o nosso grupo está ciente disso, está ciente de tudo que a gente precisa para alcançar o nosso objetivo. Sabemos que o próximo jogo, o Cruzeiro, é uma grande equipe, uma equipe que tem um grande treinador, uma torcida enorme, um clube gigante, mas precisamos, precisamos do resultado. E é assim que a gente vê. Dentro de casa, nós temos totais condições de jogar contra qualquer um. Até desde já peço o comparecimento da nossa torcida, que nos faz mais fortes. Acreditamos que, com o poder deles dentro de casa, nós conseguimos lutar e chegar ao nosso objetivo o mais rápido possível. Boa noite, professor. Boa noite aos amigos da imprensa que vêm acompanhando. Kleber Machado, da UEBI, Rádio Pé Vermelho. Professor, o ânimo do time, a empolgação devido aos resultados positivos, isso está sendo um fator muito benéfico para o elenco. Como é que o senhor vem sentindo isso no meio dos jogadores? É, o momento que a gente passa, a gente tem que trabalhar principalmente esse lado pessoal do jogador, o lado de dentro dele, buscar esse sentimento de alegria, porque a gente sabe que é difícil, como a gente fala, é uma areia movediça, que vai te puxando para trás, vai te puxando, vai te puxando. Então, a todo momento, a gente tem falado para eles que precisamos, independente do que a gente está passando, trabalhar com alegria e ter um espírito de alegria dentro do grupo, a gente tem a certeza que podemos trazer resultados positivos. Não adianta a gente trabalhar num clima pesado, num clima hostil, não adianta, a gente sabe do que a gente precisa, sabe da capacidade, temos convicção de tudo, mas, principalmente, nós temos que ter alegria para trabalhar. E é assim que esse grupo vem, a todo momento, trabalhando, buscando coisas boas, coisas que normalmente não são tão boas, viagens exaustivas, mas fazendo dessas viagens, viagens mais tranquila e para todos. trabalhamos o possível para essa logística. Enfim, todos buscam aí o melhor. A gente sabe do momento que não é o ideal, mas temos que ter alegria, temos que buscar o melhor a todo tempo. Obrigado, boa noite a todos. Márcio, parabéns pela vitória. Nesse momento crucial da competição, o Londrina deu um crescimento, vem de bons resultados, de boas apresentações, ao passo que alguns outros times, alguns adversários diretos ali, vem um momento pior, um momento de decadência. Não chega a ser decadência, mas um momento de baixa, vamos dizer assim. Eu queria saber, na sua opinião, se isso vai ser decisivo nessa reta final, chegar na zona de rebaixamento, mas chegar em uma crescente, se você avalia como melhor do que estar fora da zona, mas nesse momento de baixa, nesse espírito final aí do campeonato. Com certeza, nós sabemos que o campeonato brasileiro tem 38 rodadas, então você tem que saber a hora de dosar, a hora de crescer, e infelizmente o nosso time respondeu e cresceu na hora que tinha que crescer. Claro, a gente não queria estar nessa situação, mas enfim, foi assim que a gente chegou, foi assim que a gente pegou o time, mas graças a Deus o grupo respondeu bem e crescemos na hora que tinha que crescer. Com certeza isso vai contar no final. É a hora, é o sprint, é o sprint final, e o nosso grupo está provando que é um grupo de decisão, e é um grupo que a todo momento, quando é chamado, responde e responde muito bem. Ô Júnior, você já viu Londrina com a cara dos Fernandes, sua, do seu pai, um time que foi sendo arrumado ao longo da competição e com boas peças de reposição agora, Salatiel, Mossoró, Vitor Daniel, Felipe Vieira ali pela esquerda, o próprio Celcinho, e agora voltando o Marcelinho e também o Caprini. Eu queria que você falasse desse momento aí, de um elenco que está mostrando entrosamento na reta final do campeonato. Com certeza, como eu falei, nosso grupo foi muito bem montado, mas as coisas às vezes não acontecem do jeito como a gente quer. E sobre a pergunta se esse grupo responde ao nosso perfil de trabalho, com certeza, a gente pede que seja um grupo que trabalhe bem a bola, que tem uma posse de bola boa, e nós estamos conseguindo sair jogando lá de trás, um jogo construtivo, desde o início com os nossos zagueiros, terminando na frente com os nossos atacantes. Prova disso foi o gol lá em Aracaju, onde deu-se o início na defesa, e terminamos com o gol do Zeca, o primeiro gol, o gol do Roberto também igual, e um time que sem a bola marca muito, pressiona a todo momento, e agride e guerreia a todo momento. É isso que a gente pede a eles, e eles estão respondendo muito bem. Mais uma vez, eu enalteço a competência do nosso grupo, um grupo forte, um grupo forte que tinha tudo para chegar em cima. Infelizmente, como eu falei mais uma vez, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas estamos dando a volta por cima, respondendo bem, e com certeza, como você mesmo disse, estamos ficando mais fortes com a chegada do Caprini, a volta do Marcelinho, a volta do Mossoró, enfim, nosso grupo cada vez mais forte, provando que tem todas as condições de sair dessa situação. Ok, Jefferson. Omar, você chegou a conversar alguma coisa no final do jogo com o Zeca, ou trocou alguma informação aí com o pessoal do departamento médico, até pela sua experiência. Você acha que é possível ele se recuperar em três dias para o jogo da sexta-feira, ou mais? Então, Lúcio, agora é um pouco precipitado, assim, da minha parte, dar uma opinião sobre a lesão do Zeca, né? A gente espera que possa contar com ele, é um jogador importantíssimo para nós, jogador que vem vindo bem, vem fazendo gols, mas isso eu deixo nas mãos do departamento médico, e se a gente não puder contar com ele, que ele faça a recuperação dele, e nós temos aí o Salatiel, o Gabriel, o Pirambu, jogadores que, com certeza, nós podemos contar, e temos a total condição de, com eles, conseguir uma vitória na sexta-feira. E aí, e aí, e aí, e aí,